Olá, eu sou Cristina do Ateliê Cristina Maduro e hoje trago uma sugestão para você em bordado de fita, bordado de vagonite em fita ou trançado em fita. Um trabalho bem fácil, rápido, ágil de fazer, o efeito maravilhoso. Vamos lá ver como trabalhar com esse tecido? Então, esse é o tecido para bordar com fitas da Estilotex. Você pode observar que eu posso bordar neste sentido ou neste sentido. Qual é a diferença? Esse tecido, ele tem 1,40m de largura. Ah, eu gostaria de fazer um caminho de mesa com 2m. Não tem problema, eu vou comprar 2m do tecido que eu tiro o caminho de mesa. Ah, eu queria fazer uma vira de lençol com 2,40m. Não tem problema, o tecido, o motivo vai neste sentido do tecido. Isso já ajuda bastante nesse diferencial. Ele, a gente borda pelo lado direito, o lado do avesso, a gente não consegue bordar. Eu trouxe aqui para vocês esse bordado aqui. Aqui, eu cortei uma tira de pano de prato. E aí, você, eu tenho aqui na minha tira, aproximadamente foram 15 centímetros, porque eu tenho que ter uma sobra para costura aqui do tecido. E o tamanho do prato, é o tamanho do pano de prato que eu desejo. Mas eu também posso aplicar essa barra numa toalha de rosto, numa toalha de banho, fazer um jogo. Aí, não tem problema. Eu vou fazer aqui com vocês uma parte deste motivo, que foi o motivo ali da minha toalha. Então, vamos lá. Utilizando a agulha número 18 e a fita número 0, eu vou trabalhar pegar, pegando dois fios aqui do tecido. Quatro vezes, observando para o tecido, a fita passar no mesmo sentido. Agora, eu venho aqui na parte de baixo, eu tenho dois pontos. Eu vou pegar uma parte só da trama. Observe que eu fico segurando a fita, para que ela vá neste sentido e não fique torcida. Passo aqui, venho para a parte de cima e pego dois. Observe que aqui na parte de baixo, eu só peguei um ponto. Seguro novamente, estou com a fita pequena aqui, né? Para que a fita passe deitadinha na posição. Desço cá embaixo, vou pegar aquele pontinho que eu deixei sozinho aqui. Vou pegar o pontinho que eu deixei sozinho. Vou passar o meu fio novamente, sempre virando, para não ficar torcido. Vou subir. E aqui, olha, bem próximo, eu já vou pegar de novo dois. Deixa eu distorcer a fita. Nesse sentido, um, dois, três, quatro. Para trabalhar o próximo motivo. Então, aqui, olha, eu sempre fui deixando quatro e trabalhei. Mas eu posso deixar só dois e ter a flor mais próxima. Posso alongar, eu posso trabalhar aqui também, fazendo uma fita verde nesta parte de baixo. Vou cortar aqui e nós vamos fazer um trechinho do parte de baixo, para vocês entenderem. O espaço entre uma flor e outra, eu também vou definir. Aqui eu posso ter um caminho de mesa, uma toalha de bandeja, quatro fios. Vou passar aqui os meus quatro fios. Venho aqui na parte de cima, no mesmo lugar. Faço esta parte de cima. Vou descer na frente e vou pegar quatro pontos novamente. E assim, eu fiz o meu motivo. A distância entre um e o outro, eu posso escolher, eu posso ter um mais na beirada, um no meio, ou trabalhar como eu fiz o pano, sempre juntos. Você pode também pegar um desenho do vagonite tradicional e ir copiando, tá bom? Bem fácil, não é? Então, gente, a Estilotex tem tecidos para bordado, para pintura, para patchwork, uma infinidade de tecidos. Entre no site www.estilotex.com.br E conheça toda a linha. Você também, já está inscrito aqui no canal? Se inscreva, aqui sempre tem um vídeo. Ou meu, ou das meninas aqui da Estilotex, trazendo sempre uma sugestão para você. Uma peça muito legal sempre, tá? Querendo falar comigo, Cristina Amaduro, você pode ligar 229-9835-1934 ou acessar as minhas redes sociais, Cristina Amaduro. Um beijo grande e até a próxima!